A gente vai passando tempo nos lugares, a gente sabe como as coisas vão funcionando, o que representa vestir essa camisa, a gente vai entendendo cada vez mais o que é isso, mostrando para quem chega, tentando ajudar as pessoas que chegam, as mais novas principalmente, o que é ser inter, o que é representar essa instituição, e também depois da lesão que eu tive ano passado, eu acho que foi uma lesão de muito aprendizado, na resiliência a gente aprende tanta coisa, que às vezes nos bons momentos a gente nunca imagina passar a vivenciar, e na dor a gente aprende pra caramba. Com certeza que cada ano que a gente entra nas competições, a gente não entra para ser mais um, a gente não entra para ser uma equipe que vai jogar para ganhar de fulano, de fulano, não, a gente entra para buscar ser campeão, para buscar títulos, independente da competição, a gente sabe que o brasileirão está muito nivelado, cada ano que passa está mais difícil, uma competição muito boa de se jogar, então sabendo das dificuldades, mesmo assim a gente sabe da capacidade do nosso time, a gente sabe do quanto a gente trabalha dia a dia e das nossas possibilidades de brigar pelo título também. Como eu falei antes, é um campeonato muito nivelado, cada ano que passa o brasileiro fica mais difícil, não tem nada definido na competição, nem quem vai cair, nem quem vai ser o primeiro colocado, enfim, nem os classificados ainda, porque é um campeonato muito difícil, porque eu acho que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, que a gente conquiste os três pontos, que é o mais importante, e fazer boas atuações para ir ganhando confiança e estar cada vez mais preparado para o futuro. Quando a gente ganha, a gente aprende, mas quando a gente perde, a gente aprende dobrado, então usar o que a gente errou nessas duas partidas, trabalhar em cima disso, a gente sabe da importância das próximas rodadas, são cruciais para definir o nosso futuro na competição, então a gente tem trabalhado os detalhes, porque eu acho que, como é uma competição muito nivelada, os jogos são decididos nos detalhes, tem que ir muito focada para o jogo, para quem errar menos, quem pecar menos durante a partida, saiba serioso, então é trabalhar esses detalhes para buscar os três pontos agora fora de casa. E aí Tchau! 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 Tchau!